Bom, agora a gente vai fazer uma indução, uma indução muito boa, que se chama hand drop. Essas induções que são rápidas, elas sempre vão envolver o foco e a atenção no sujeito. E como hand drop é uma indução de choque, ela envolve o susto. Então o sujeito vai ser assustado, vai pegar o comando e durma e vai relaxar muito bem, relaxado. Perceba que em algum momento eu vou falar que eu vou tocar o corpo dele, porque nessa indução o sujeito cai muito pra frente. E todo o toque tem que ser visado antes e tem que ser usado como aprofundamento. Vocês vão ver daqui a pouco como funciona isso. Quando você vai se sujeitar, tudo bem? Beleza? Quer ser reproduzado? Você gosta de ser reproduzado? Que bom. Me dá sua mão esquerda. Eu quero que você, eu vou fazer uma contagem de um T3. Quando eu falar 3, você vai começar a pressionar minha mão pra baixo. Com toda a sua força, como se fosse quebrar minha mão mesmo. Pode ter toda a sua força. Só que enquanto você fica olhando diretamente pra cá. Diretamente pra cá. Um, dois, três. Pode ser forte. Isso, mais forte, mais forte. Quebra minha mão, quebra minha mão. Bem profundo, bem profundo, bem relaxado. E vai afundando cada vez mais. Em algum momento eu vou tocar o seu ombro e você vai afundar dez vezes mais. Dez vezes mais profundo. Dez vezes mais relaxado. Sentindo-se cada vez melhor. Toda vez que você entrar em transe, você vai entrar mais profundamente, sentindo-se cada vez melhor, cada vez mais relaxado. Agora, aos pouquinhos, vai voltar. Um, dois, três. Muito bem, bem desperto. Então, quando você faz essa rotina, o elemento principal é você focar a atenção do olhar do sujeito em algum ponto. Também a gente fala pra olhar pra cá. Falar pra fazer muita força. Atenção, se você for menina, né? Menina vai fazer, geralmente é bem mais fraca que o homem. Então, pede pro cara colocar a mão, assim, por exemplo, dois dedos só, não colocar a mão toda, pra ele ficar mais fraco que você. E outra coisa, tem gente que vai ter a tendência de segurar a mão. Menina da sua mão esquerda. Então, o sujeito, às vezes, vai fazer aqui, por exemplo, ele começa isso, começa a segurar a minha mão. Não, não, é só pressionar, é só pressionar. É esse o movimento, é pressionar. Tem gente que faz com a mão toda. Eu gosto de fazer assim, porque eu acho mais fácil tirar. E eu tiro. E até quando eu fiz agora, eu podia ter deixado mais tempo. Quando eu falo que eu vou tocar o ombro, é bom você gerar expectativa. Até acabei que eu não gerei tão bem essa expectativa. Mas você fala, ah, daqui a um momento eu vou tocar os seus ombros. Você vai relaxar dez vezes mais, dez vezes muito fundo, dez vezes mais relaxado. O Marcos, ele usa óculos, então é ideal que você peça pra pessoa tirar o óculos antes de fazer o procedimento. Porque pode cair no chão, pode se machucar. Então é isso. Até mais, até a próxima.